Por que a DC é tão ruim nos cinemas? Desde Homem de Aço, o primeiro filme do DCU, até o mais recente, O Visor Azul, todo filme que a DC produziu nos cinemas sempre teve uma recepção mais negativa do público. Isso aqui é uma porcaria! Filmes muito controversos, tretas nos bastidores e bilheteria baixa. E hoje a DC tá respirando por aparelhos praticamente nos cinemas. Mas por que todo esse fracasso e essa tagline? Como é que eles conseguiram flopar a maior equipe de super-heróis das HQs? E aí é óbvio, muitos culpavam o Snyder e a visão mais realista e melancólica que ele quis dar pra cada um dos seus personagens. Só que o buraco é bem mais embaixo. A questão é que as produções do DCM eram comandadas pela famosa Warner. E como qualquer empresa, eles querem lucro. E se as metas não são alcançadas, eles fazem as devidas alterações. Nesse caso, os executivos, por não serem leitores nas HQs e fãs de super-heróis, eles só visam números. E assim, acabam interferindo muito na visão criativa dos diretores. Destruindo seu trabalho e entregando um produto horrível, péssimo, de qualidade baixíssima. É complicado, triste e bem frustrante. Mas...